Estamos aqui na rua José Hortêncio Rego. Essa rua aqui é uma rua que além de ter esse problema de asfaltamento, de saneamento básico, tem problema também de água, problema de luz. Existem os postes aqui, os moradores já fizeram a reclamação, que quando queima a lâmpada desses postes é complicado para que a própria prefeitura venha aqui. Eles pagam a taxa de iluminação pública e andam num breu. Aqui é o esgoto a céu aberto. O Sodré vai mostrar algumas imagens aqui. Onde você está vendo agora? Nessa residência, por exemplo, o esgoto vem, corre para dentro desse mato aqui, vai beirando, formando uma vale, formando a erosão pelo meio da rua. Aqui quando chove, os moradores, fica inviável sair para trabalhar, as crianças saírem para a escola, eles amarram sacos plásticos na calça, no sapato aqui até aqui em cima, e chega lá embaixo, tem que desamarrar isso. Quer dizer, é uma coisa estranha, é uma coisa feia. É chamado esse local pela dona Ana Maria, que está aqui. Isso aqui que é a dona Ana Maria, mora aqui em frente, no número 19. Está aqui também com a dona Oneida, com a dona Lina, com o seu José Alves também. E um detalhe, os moradores dessa região aqui, tem alguns lugares que são capinados, está vendo, assim mesmo aqui na frente da casa da dona Ana Maria, é limpinho, é capinado. Daquela árvore ali adiante, daquela árvore do lado direito ali, onde mora o seu José Alves, ele e os moradores daquela região fizeram o tratamento de esgoto. Então colocaram manilhas beirando toda aquela calçada que vai até a estrada do Ambaí. Um trabalho que deve ser feito pela prefeitura, foi feito pelos moradores. Quer dizer, os moradores daqui da localidade, eles fazem o possível para manter a rua José Hortêncio Rego de uma forma... Aqui é uma escolinha? É, uma escolinha, é. Como é o nome da professora responsável? A professora, a dona daí chama-se Vanusa. Dona Vanusa. É, dona Vanusa. Aqui são as crianças saindo, né? É, estão saindo, é. Então quando chove aqui, é uma dificuldade para essas crianças... Até para as crianças chegarem aqui, né? É horrível. É assim não. Senta aqui, senta aí, senta. Vou falar com a professora aqui. Boa tarde. Boa tarde. Quando chove aqui, como é que é para essas crianças chegarem até a escolinha? É muito complicado? Complicadíssimo. Só no colo da mamãe. Muitas faltam, inclusive, né? Muitas deixam de vir. É, não vem. Isso aqui é um profissional da prefeitura? Ou não? Não, não, não. Morador também? Quer dizer que... Está fazendo uma rede de esgoto... Da prefeitura, ninguém, né? Ninguém. Então o morador... O morador é que tem que comprar material, tem que trabalhar. No caso, o próprio morador não está nem pagando mão de obra, porque de repente ele não pode. O próprio morador, olha... Ele já está numa fase aqui, olha, que ele já está quase chegando aqui à rede de esgoto. Para desembocar lá na estrada do Ambaí, olha. Ele já cavou. Está chegando agora na residência dele. Olha, tem um cano... O Ambaí, assim como o bairro do Forte, continuam necessitados da atenção do poder público o mais rápido possível. Na vez passada, quando as obras iniciaram, eu havia pedido ao governador Garotinho por diversas vezes, como você já viu agora há pouco, e a muitos outros políticos também. Bem, eu pedi, olha as imagens... Veja, há quantas pessoas eu recorri pedindo melhorias para o bairro de Vigão Pouco. Mas eu não parei por aí, não. Eu continuo pedindo pelas obras do bairro. E estive agora, recentemente, com a governadora do estado do Rio de Janeiro, a Rosinha, pedindo para que ela continue com as obras do Ambaí. Preste muita atenção. Vamos ouvir o que a Rosinha tem para falar para você, morador do Ambaí e do Forte. O governador Garotinho, o meu pedido começou a obra em dois bairros de Miguel Couto, Forte e Ambaí. As obras pararam. Eu gostaria de pedir a senhora para que continue, governadora. Nós vamos até março renovar todos os convênios de PADEM e o prefeito vai estar priorizando as obras que nós vamos retomar este ano. A comunidade Miguel Couto agradece. Felicidade para a senhora. Você reparou bem? Eu pedi à governadora Rosinha para continuar as obras do Ambaí e do bairro do Forte. E ela disse que vai liberar a verba em março. Aleluia! Que maravilha! Resta agora pedir ao prefeito de Nova Iguaçu que aplique essa verba que a Rosinha vai liberar realmente na retomada das obras do Ambaí e do Forte. O governador Garotinho, o meu pedido começou a obra em dois bairros de Miguel Couto, Forte e Ambaí. As obras pararam. Eu gostaria de pedir a senhora para que continue, governadora. Nós vamos até março renovar todos os convênios de PADEM e o prefeito vai estar priorizando as obras que nós vamos retomar este ano. A comunidade Miguel Couto agradece. Olha como eu tenho me sacrificado para conseguir ver realizadas essas obras do Forte Ambaí. Implorei por várias vezes ao governador para ele fazer a obra. Ele começou a obra. As obras foram paralisadas quando a Benedita assumiu. Eu estive no local, novamente ao lado do povo, clamando, pedindo e implorando para a retomada das obras. Estive pessoalmente com a então governadora Benedita. As obras não recomeçaram. Eu continuei do lado do povo, como você vê aí nas imagens. E agora pedi a Rosinha para continuar com a obra. Olha aí. Governador Garotinho, o meu pedido começou a obra em dois bairros de Miguel Couto, Forte e Ambaí. As obras pararam. Eu gostaria de pedir a senhora para que continue, governadora. Nós vamos até março renovar todos os convênios de PADEM e o prefeito vai estar priorizando as obras que nós vamos retomar este ano. A comunidade Miguel Couto agradece. Segundo a Rosinha, a verba será liberada até março. Cabe agora eu implorar ao prefeito Mário Marques para que aplique essa verba realmente nas comunidades do Ambaí e do Forte. Eu continuo lutando e quero você do meu lado. Tchau! 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 Amém.